Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Hoje, quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021 e ao longo desta edição nós vamos falar sobre os bons resultados da cultura do trigo no Rio Grande do Sul. O Estado gaúcho alcançou neste ano um recorde na produção de cereal de inverno. Também vamos destacar uma nova ferramenta que foi lançada pelo Ministério da Agricultura e que vai auxiliar em muitos produtores na regularização fundiária. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola, tudo isso e muito mais. Acessando agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no nosso agronegócio. O destaque principal vai para o aniversário do AgroLink. O portal completou 23 anos com conteúdo especializado em agronegócio. É uma das mais antigas e mais tradicionais mídias do setor. 23 anos do AgroLink prestando serviço para toda a comunidade. Também há notícia no nosso portal que as exportações para os países árabes já somam 12 bilhões de dólares. A região já apresenta o terceiro destino das exportações brasileiras. Além disso, piorou a relação de troca na suinocultura. O preço do suino vivo desvalorizou. A importação de fertilizantes também chegou a um volume recorde. Entre janeiro e novembro, o Brasil importou quase 40 milhões de toneladas de insumos. Sobre energia limpa, a energia solar já registra quase 3% de toda a energia gerada no Brasil. O segmento rural é o terceiro que mais usa a energia solar, respondendo por mais de 13% do total das instalações. Estas são algumas das principais reportagens de capa do nosso portal AgroLink nesta quinta-feira. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o trigo no Rio Grande do Sul. O estado terá uma safra de inverno com recorde na produção do cereal. Com uma estimativa de aumento de 61% na produção do trigo, o estado gaúcho vai colher a maior safra de inverno, isso desde o ano de 2015. Com uma produção total de quase 4 milhões e meio de toneladas de grãos, somando as quatro principais culturas, sendo quase 3 milhões e meio de toneladas de trigo, mais aveia, cevada e canola. A previsão foi divulgada nesta semana pela Emater Gaúcha. Embora a área plantada tenha crescido em relação à última safra, os números foram influenciados principalmente pelo aumento de produtividade. É o que explica o diretor técnico da entidade, Alencar Rugeri. Nós temos três fatores preponderantes. Aquilo que vem da safra de verão, o nosso produtor teve uma rentabilidade considerável na safra de verão. Então, com isso, ele conseguiu se planejar. Ele fez a gestão econômica e visualizou nas culturas de inverno essa possibilidade de ampliar esses recursos. E aí, aquilo que o Varone colocou das condições climáticas. As condições climáticas foram, não ideais, mas foram favoráveis, fez com que nós tivéssemos, então, essa nova possibilidade do produtor colocar mais recurso na sua atividade, na sua propriedade. Então, hoje, nós vivemos um momento que ele é bastante positivo em termos das últimas duas safras, tanto de verão quanto de inverno. Isso possibilita um período de tranquilidade para os nossos produtores fazer, sim, gestão e fazer as atividades de forma muito profissional para que ele tenha êxito. Então, o trem está nos trilhos e possibilita a nós visualizar um longo caminho de tranquilidade. Mas precisa ter, sim, na gestão, muito cuidado, porque hoje nós temos os custos bastante elevados das atividades. Então, existe cada vez mais esse tripé. Planejamento, profissionalismo e gestão. Com relação às projeções para a próxima safra de inverno, Alencar Rugeri acredita que haverá uma nova expansão da área, aumentando, atenção, ainda mais a produção do grão no estado gaúcho. Nós temos a expectativa de ampliar mais ainda essa área. Nós temos mais de 7 milhões de hectares que são plantados de verão e temos como cultura de interesse econômico, não usando da pecuária, de interesse apenas para grãos, cerca de 1 milhão e 700 mil hectares. Quer dizer, nós temos muita área a ser implantada no inverno e nós percebemos que o nosso produtor tem, sim, trabalhado para ampliar cada vez mais essa área e ter na gestão, no sistema de produção, a segurança de que a atividade agrícola tem, então, essa possibilidade desse rendimento econômico. O diretor técnico de Materno Rio Grande do Sul, Alencar Rugeri, também falou sobre a possibilidade de exportação do trigo gaúcho. Nós temos dois cenários que são extremamente interessantes. Uma é nós, consumidores, aqui, na compra do nosso pão lá no supermercado, nós tendo a possibilidade de ter uma produção no estado, distensiona, poderá não ter o reflexo que nós, consumidores, gostaríamos, mas distensiona, sim, para que os preços sejam mais favoráveis. A possibilidade de exportação é mais um cenário favorável ao produtor. Então, nós temos duas vantagens. Uma para o consumidor, que nós temos produção aqui no estado e com qualidade, e a outra também para os nossos produtores vislumbrarem novos mercados fora do Brasil. Então, é um ganha-ganha. Ganha o consumidor, que nós não teremos a pressão de não ter trigo aqui no estado, e ganha o nosso produtor, que tem mais uma possibilidade de comercialização. Esta boa notícia, que vem do estado do Rio Grande do Sul, onde, eu repito, a safra de inverno terminou com um recorde na produção do trigo. Mais detalhes podem ser conferidos lá em agrolink.com.br. Agora, vamos saber como fica o tempo. Quinta-feira, e os detalhes chegam com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá. Nesta quinta-feira, temos o estabelecimento das Acas, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele corredor de umidade bem configurado entre a região amazônica até o oceano, favorecendo as chuvas no centro-norte do país. Esse corredor se forma quando temos uma frente fria no oceano e também a presença da alta da Bolívia. E, Lucas, tanto a alta da Bolívia quanto a frente fria são sistemas que produzem nuvens carregadas, e por isso temos uma melhor distribuição das chuvas. As instabilidades vão ocorrer desde o estado de São Paulo até a metade sul da região norte. Existe uma probabilidade elevada para chuvas intensas na parcela central e norte do Mato Grosso, norte do Goiás e sul do Tocantins, norte de Minas, oeste, sul e centro da Bahia, e norte do Espírito Santo. Os acumulados no decorrer das 24 horas podem superar os 80 milímetros entre o norte de Goiás e sul do Tocantins. E, infelizmente, podemos ter episódios de chuvas intensas no sul da Bahia. Por outro lado, no sul do país, o avanço de uma área de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas, desde o sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e praticamente todas as áreas dos estados da região sul. Apenas um resquício de umidade oceânica poderá provocar pancadas de chuvas fracas, passageiras e irregulares, no leste de Santa Catarina e leste do Paraná. Em relação às chuvas no sudeste, alguns pontos do leste da região poderão registrar eventos de tempo adverso, como queda de granizo, vendavais e chuvas intensas em curtos períodos de tempo. Fico por aqui e, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações e, nesta semana, o Ministério da Agricultura lançou o Módulo de Regularização Ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Esta tecnologia vai possibilitar ao produtor rural que tiver analisado seu cadastro no CAR elaborar uma proposta de adesão ao programa. Com isso, ele vai poder acessar os benefícios estipulados pelo Código Florestal Brasileiro. Durante o lançamento da nova plataforma, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que esta nova tecnologia será uma ferramenta decisiva para que o país possa avançar na sua agenda de regularização ambiental. Com o lançamento do Módulo MRA, contribuiremos de forma decisiva para que os produtores rurais tenham acesso aos benefícios do PRA, um programa que foi amplamente discutido em 2012 pelo Congresso Nacional e que, neste momento, contribuímos para a sua efetiva concretização. O MRA é uma ferramenta digital que vai permitir o monitoramento das declarações com a utilização de censureamento remoto. Ele será integrado a uma plataforma da Embrapa. E como nós estamos falando sobre a próxima safra, vamos falar sobre seguro rural. Cada vez mais, a contratação do seguro agrícola tem se tornado fundamental para pequenos, médios e grandes produtores. O porta-voz da Appler Consultoria e Corretora de Seguros, André Lins, explica qual a importância deste tipo de proteção e como conseguir os melhores preços no mercado. Contratando o seguro agrícola, o produtor protege a sua operação, garantindo a saúde financeira da sua atividade. Com isso, ele evita atrasos de pagamento aos seus fornecedores e, dessa forma, ele não precisará renegociar dívidas no mercado. É possível reduzir o custo dessa modalidade de seguro. Mas, para que isso aconteça, é necessário a massificação da contratação de seguro agrícola no Brasil, que hoje atinge, no máximo, 20% da lavoura brasileira. Essa modalidade de seguro, ela ajuda a minimizar perdas para o produtor. Porque, através da contratação de uma pólice de seguro agrícola, o produtor, ele protege seus investimentos, garantindo os custos de produção, que estão cada vez mais elevados. Mais dicas sobre seguro agrícola podem ser conferidas lá em agrolink.com.br. Reta final do programa de hoje, vamos atualizar os indicadores agrícolas. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!